Eles começaram a tocar e cantar samba em festas de aniversário, em eventos e churrascos. Até que um dia um cara lá gritou, toca rock! E eles não perderam a viagem não. Pra contar um pouco dessa história, aqui na História da Música, eu recebo aqui na minha casa, na Praia de Iracema, nessa manhã belíssima de sol, Sambô! So, Lord, want to buy me a Mercedes-Benz. My friends are dry porches, and us making meals. With heart of my lap, I have no help from a friend. So, Lord, want to buy me a Mercedes-Benz. So, Lord, want to buy me a car to be a darling for dollars, is trying to find me. I wait for delivery instead of a tree. So, Lord, want to buy me a car to be a soul. So, Lord, want to buy me a night on the town of Harry. So, Lord, what were you doing? So Lord, I want you by me And Mercedes-Benz My friends are right for shoes And masks making me hands With half of my lifetime No help from my friend And now So Lord, I want you by me And my man Say it is Bem Eba! Oh, yeah! Como é que vocês acham que eu estou me sentindo Numa bela manhã de sol como essa na Praia de Iracema Receber aqui na minha casa Essa banda maravilhosa que é o Sambor Bem-vindos à história da música Porque vocês já fazem parte dela Oh, Ulisses, o prazer é nosso A gente deve estar se sentindo Se você está se sentindo igual a gente Você está maravilhado Você está no céu Estamos nesse programa no céu Mas me conta aí De onde é que veio essa história De se juntar o rock ao samba Essa ideia maravilhosa Que é peculiar de vocês Como é que tudo começou? Assim, na verdade a gente começou a se reunir Para fazer isso que a gente está fazendo aqui Exatamente, né? Para tocar samba E para a gente se divertir Para a gente tocar Para a gente fazer música, né? Entre nós E entre poucos amigos em volta da gente Isso foi crescendo, né? Assim De um show para o outro Chegou lá para o quinto Sexto Sexta apresentação que a gente estava fazendo Nem vamos chamar de show, né? Aí que Alguém veio e pediu A gente estava tocando só samba No aniversário, né? É E alguém veio e pediu para a gente tocar Um rock Né? A gente Na verdade a gente não entende ainda Se o cara fez para brincar com a gente Ou se o cara estava odiando O que a gente estava fazendo Mas ele veio brincando Com aquele jeito assim De que estava protestando Com aquilo ali, né? Tipo Toca um rock, né? Toca um rock E aí a gente Para atendê-lo ali, né? Até meio Até princípio na brincadeira Assim A gente não se sentiu acuado com aquilo, né? Vamos fazer um rock então para ele Aí o Sam falou Vamos fazer Mercedes-Benz Que foi essa que a gente acabou de fazer? Será que ele sabe Que ele imagina Que aquela ideia de protesto dele Foi que abriu as portas Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Mas e aí me diz uma coisa Como é que vocês se juntaram a primeira vez? Onde é que vocês se conheceram? Cada um com seu instrumento Com seu talento Como é que foi essa fusão? Antes da banda a gente já se conhecia Lá em Ribeirão Preto Através da música, né? Cada um tocava na sua banda E eu ia assistir o Zé Tocar num bairro que chamava Willy Lá em Ribeirão Que ele ficava dançando em cima do balcão Era aquele negócio de louco Eu e o Gama A gente já fez alguns trabalhos juntos Antes do sambor O Gama tocava num barzinho também Bar Mania em Ribeirão MPB com o Paulinho African Rebitch Aí assim como a gente ia ver Eles tocando Uma época eles tocaram juntos Numa banda bem legal A de Ribeirão Pedro e Messias Eu e o Sudu Eu e o Max A gente já tinha se encontrado Numa outra banda de samba Eu já tinha tocado com o Zé A gente já conhecia muito O Júlio fazia chorinho No mesmo bar que a gente tocava Indicação do Sudu até Ele que olhou o trabalho Ele que olhou o trabalho Aí o Júlio gravava pra mim O meu estúdio Dingles Quer dizer A gente já tinha uma Uma amizade Já tinha uma amizade Um contato Mas em situações diferentes E na verdade Eu tava sem tocar Eu particularmente Tava sem viajar Fazendo show Nada E aí eu queria voltar a tocar Eu tava sentindo Essa necessidade Pessoal mesmo E aí eu comecei a ligar Pros caras Tinha que ser eles Quando eu decidi Fazer isso por prazer Falei Então eu vou escolher Quem eu acho Que toca bem Seu instrumento Mas que seja amigo Seja de caráter E que a gente possa Conviver em harmonia E eu fui ligando Pra cada um Um falando do outro E tal E até que a gente chegou Até que estamos aqui Alguns anos Eu fui o último Ainda bem que eles Lembraram de mim Existe no Brasil Muitos cantores talentosos Muitas bandas talentosas Como a de vocês Mas não estouram nacionalmente Mas não estouram nacionalmente O que é que vocês acham Que motivou E que tá motivando A vocês estourarem nacionalmente Vocês tão virando Um fenômeno Tão tocando no Brasil inteiro Tão fazendo show No Brasil inteiro A que vocês atribuem isso Eu acho que é o trabalho O trabalho mesmo Que a gente vem construindo Há sete anos É porque é o contrário Gostava lá É, gostava lá A gente antes Do nosso CD oficial A gente gravou Algumas coisas Sem lançar nada Duas demos Que a gente simplesmente Distribuía pros amigos E isso se espalhou De uma maneira Assustadora Por conta da internet mesmo E a gente Entende que é isso Que as pessoas percebem Que a gente só tá Fazendo música Com o respeito Que a gente tem Pela música E eu acho Que isso também Hoje em dia Eu acho que a internet Permitiu assim As pessoas Gostarem do que elas Querem gostar E não do que dizem Pra elas gostar E as pessoas percebem Que a gente só Quer fazer música E gostaram Simpatizaram com o nosso som Simpatizaram com a nossa postura Simpatizaram com Não sei E com isso Elas falam pros outros Assim como você fala Do que você gosta Pro seu amigo A gente sente que é isso Você falou uma verdade Às vezes você vai trabalhando Dez, quinze anos Ninguém lhe conhece Quando você estoura Diz Pô, começaram num dia desse Já estouraram Mas na realidade Você já vem construindo Solidificando uma base Há muito tempo E quando você realmente Mostra a cara pro público E as pessoas Imaginam que você Tá começando Naquele momento É, imaginam que a gente Que a gente É Não falaria estourou Mas vou usar o termo Que você usou É que a gente estourou Faz seis meses Assim É porque Você vai fazendo cada vez Mais programas de TV Mais programas de rádio Aí programas nacionais Importantes E você vai atingindo A grande massa Junto com a internet Vira um negócio Pois é E é tão bacana Pra quem gosta de música Amante da música Como eu sou E tenho assim Um orgulho Uma honra De apresentar esse programa Apresentar um grupo Como vocês De pessoas jovens E que tem tanto talento Cantam tão bem Inovam Que nós precisamos De inovação Vocês estão inovando E estão realmente Fazendo a coisa acontecer Vamos fazer o seguinte Vamos mostrar para o público Da história da música O que é que vocês Vêm fazendo Mostra alguma coisa Que vocês vêm fazendo Que vem cantando Esse Brasil Do lado direito Da rua direita Olhando as vitrines Coloridas Eu a vi Mas quando quis me aproximar De ti não tive tempo Um movimento imenso Da rua eu me perdi Do lado direito Da rua direita Olhando as vitrines Coloridas Eu a vi Mas quando quis me aproximar De ti não tive tempo Um movimento imenso Da rua eu me perdi Do lado direito De cada menino Passou Me passou Se eu olhava E me enganava Pensando que fosse você E na rua direita Eu voltarei pra viver E na rua direita Eu voltarei pra viver E na rua direita Eu voltarei pra viver Muitos grupos surgiram de pagode Meteoricamente E depois sumiram Vocês tem uma base consolidada Que a gente sente aqui Na interpretação de vocês Maravilhosa Mas vocês estão tomando Algum cuidado Quais são as precauções Que vocês estão tomando Pra que esse grupo Continue e tenha uma longa vida Existe algum projeto Alguma coisa Que diga Vamos cuidar Da longevidade Da nossa música Do nosso E tem uma coisa Que todo mundo Anda pensando É que a gente Só mistura Os clássicos do rock Com o samba E na verdade Não é isso Esse foi um Um primeiro momento Que foi o momento Que esse cara Deu essa ideia Pra gente Mas a gente Depois disso Começou a misturar Tudo E a gente percebeu Que pra Pra se fazer música Não tem um limite Não tem um gênero musical Não tem nada Como a gente Veio de várias Uma escola muito ampla Dentro da música A gente tocou baile Muito tempo Então a gente Participou De vários segmentos Musicais No sambor A gente usa Instrumentos de samba Pra fazer a roda O que caracteriza Uma banda de samba Nós somos Uma banda de samba Mas a nossa essência Não é só do samba A gente Deixa a música Entrar Ou seja As músicas Que a gente gosta Que a gente Se identifica Com a letra Ou gosta da música A gente pega E traz pro nosso Estilo E a gente Acaba tocando isso E eu não sei Eu acho que eu acabei Não respondendo A sua pergunta Eu acho que é Pensando em música Eu acho que a gente Toma conta Da música Exatamente Eu acho que Sem essa De a ilusão Sabe o que Eu tenho Pensar em música Estudar Fazer a coisa Com carinho Com coração Com resultado Com a verdade Mas eu acho Que eu concordo Plenamente com o Júlio A gente não montou A banda Com estratégias De marketing Estratégias comerciais Que é o que você falou Você viu Vários grupos De pagode Surgindo Indo embora Que foram feitas Mil estratégias Do que fazer Com aqueles caras Que roupa vestir Que jeito dançar Que tal E que tal E não sei o que Exatamente nisso A gente não está A gente não está preocupado Com isso Embora haja hoje Porque a gente cresceu Então haja uma preocupação Embora haja uma preocupação Mas assim A nossa preocupação É música E eu acho que Quando você se preocupa Com o que você está fazendo Realmente Principalmente se tratando De arte Eu acho que é isso aí Que vai dar longevidade Para a pessoa Confirma aqui Exatamente O que eu penso De vocês Essa banda Não é fabricada Essa banda Ela nasceu E veio para ficar Existe algum compositor Aqui Entre esses músicos Maravilhos Sim, sim Nós três Então vamos fazer o seguinte Deixa a critério De vocês Façam um Para a gente Então O José Acho que essa mulher Que rebola Te olha De uma forma Que eu não queria olhar José E ela está mexendo Está te provocando José Epa Samba 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 José Levanta Vai para a pista Dance o rock Samba Mostre o que ela quer José Que ela está querendo Ela está te pedindo José Epa José Ela faz amor A pele negra Que essa mar Doce da roça Ginga De família Para mostrar Tornamos Um marceneiro Respeitado Requebrado Do pandeiro Do sorriso Toca a broxa Brasileira Ea José Bota essa negra Para tremer O povo em piso Já se levantou E sambou No pé José 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 Bota essa negra Para descer Até o chão No swing Da mulher José Vamos fazer Esse samba Crescer O chão O chão E o chão O chão O que é que sai do chão Para a gente Então Bora fazer alguma coisa Do chão Para a gente fechar Esse bloco Com chave de ouro O que é que sai do chão O que é que sai do chão Alô Oh Olá Coloc O Sol I see your friends speaking A body's thrown across the entire street But I won't hear the Bible call As for my bigger bones My bigger bones, the wall Sunday, blood is Sunday Sunday, blood is Sunday Sunday, blood is Sunday Somente boy, somente Somente boy, somente Taca taca na mumba, taca 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 na mumba, taca taca A nego vê, nega fé, nega fé Nego vê, nega fé Nego vê, nega fé, nega fé 你想 bem,元 your tears 想 me wollen, them your两 Marks in the Night Amém. Que tal abrir a porta do dia a dia Entrar sem pedir licença Sem parar pra pensar Pensar em nada legal Ficar sorrindo à toa Sorrir pra qualquer pessoa Andar sem rumo na rua Não, 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 não Não, não, não Pra viver, pra viver, não preciso muito Atenção, a lição que está em cada gesto Está no ar, está no ar No brilho dos meus olhos E não quero tudo de uma vez Eu só tenho um simples desejo Hoje eu só quero que o dia termine bem Um simples desejo Hoje eu só quero que o dia termine muito bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia Me diz uma coisa, rapaz É verdade que vocês não ensaiam nada Por muita força e muito pedido do diretor Vocês ensaiaram pra gravação desse DVD Tudo aqui é feito de improviso, de repente? A gente está ensaiando agora Você não está percebendo É, né? É um ensaio aqui meio sem querer, né? Mas me fala como é que funciona essa coisa de vocês Do repente, do vai lá e faz Quando a banda começou A gente só A gente olhava Combinava um tom E você sabe a letra? Eu sei Então vamos fazer essa aí Era bem assim Era a gente sabendo a letra E era só decidir um tom Combinar um tom E a gente tocava E a gente fez um ensaio Foi nosso primeiro ensaio Foi quando a gente foi gravar o DVD Que o diretor pediu Pra posicionamento de câmeras e tal Pra saber quem que canta nessa Ele precisava do ensaio pra saber Até as músicas que a gente ia gravar A gente decidiu um dia antes É que ele pediu passa já na ordem Que vai ser a gravação do DVD Aí nós olhamos um pra cara da outra E agora precisamos ver quais músicas Que a gente vai gravar no DVD Que a gente nem sabia direito ainda Esse DVD na verdade é um registro Do que a gente vinha fazendo Pois é, esse DVD é maravilhoso Eu ganhei de presente Me mandaram esse DVD aqui O Vévé me mandou esse DVD aqui Uma semana antes Pra eu poder roteirizar Eu já conhecia de algumas imagens Da televisão Mas tenho prazer de ter agora Aqui na minha casa No meu arcevo E tem participações maravilhosas Como por exemplo a Luciana Mello O que é que leva a vocês A convidar, por exemplo Eu vou convidar a Luciana Mello Pra fazer parte E aí Eu vou convidar a Luciana Mello E aí Eu vou convidar a Luciana Mello E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto